Fala pessoal, entendeu? Nesse vídeo eu vou mostrar algumas diferenças entre o Nougui para o Pano e a questão de pegada. Porque como o Nougui está em uma sessão em seus últimos anos, até com o CGI ou ADCC aí, então eu vou mostrar... Se você pensa que já treina o Pano, mas muitas vezes você treina o Nougui, eu não, entendeu? Porque são duas pegadas, não tem um kimono para você fazer a pegada. Muitas vezes tem uma queda sua boa que precisa do kimono e não funciona no Nougui. Assim, tem muita coisa que funciona no Nougui, no kimono e no kimono o Nougui. Certo? Isso é atapando. Atapando barro é aquele cara só se guarda, certo? Quando o cara está fazendo barro aqui, o lance do Pano, você tem o Pano, você consegue fazer pegada aqui, pegada na gola, pegada na boca da calça. Só que o que a gente usa muito no Nougui é pegar nas articulações, Então, vou pegar no cunho, o antebraço aqui, se quiser fazer uma boa pegada. Porque se você passar aqui no cunho, ou no antebraço, qualquer coisinha, já escuta, não tem muito apoio. Já aqui não, aqui tem mais apoio, para estourar, certo? Então, a mesma coisa na perna. Vou pegar aqui no joelho, tem mais apoio, na cintura para passar, certo? Aqui, depois de pegar no tom do zelo, porque o cara já, tem um cara aqui, ó. Você pegando aqui, não tem tanta apoio, a lixa nem sai. Mas na cadeira não, você consegue controlar, pode jogar, passar, certo? Então, você é um risuzinho, que faz uma diferença, certo? Então, é sempre buscar nas articulações, que é onde você tem que segurar, certo? Mesma coisa, vem. Deixa eu pegar aqui. Olha aí, o pé. O cara aqui, é mais preciso. Faz pegada aqui, agora... E vem a pegada desse marco de 3, você pode fazer o antebraço. Pode puxar aqui. No arco de drag, vai fazer o corte. Pode pegar isso aí. Se você não tem a pegada aqui, eu vou fazer aqui com o cunho. Eu vou botar a mãozinha aqui, na mão do cara, ó. Eu vou sair com o dedo perto aqui, ó. Entrar na queda. Puxar de guarda, certo? Mas vou lembrar ali. Até que você não entra e tentava de queda. Não é em princípio. Se você arrumou, você vai falar assim, olha aí. Não é em princípio. Vou entrar... Porque você não tem o timono. Você tem que botar mais pegada, abrir qualquer coisa e você deixar afogado ali. Vai escorrer na perna. Até o contáculo timono que não tem, acaba deixando mais solta a movimentação. Então, você tem que ter mais ajuste, certo? Você está muito baixo. É o mesmo princípio. Certo? Vê, ó. Tem o punho aqui, ó. Porque eu tenho mais apoio. Pra puxar aqui, pra raspar. Aqui, que é uma lateral, certo? É o mesmo princípio, ó. Tem o punho. Pode acompanhar aqui, certo? Certo? Você, por exemplo, pode entrar na distância. Certo? Aqui, se você quiser puxar, tá na boca também. Certo? É sempre. A gente vai fazer o especializinho de posto. A gente vai fazer a pegada aqui no kimono. Faz no punho. Faz aqui. Faz no tornozeiro. Faz no joelho. Certo? Pra não ter sujeito com o cara que perde. Entendeu? Então, pessoal, são alguns detalhes. Que isso vai adaptar a ação. Tipo assim, você tem que treinar os dois. Na hora você achar que é bom no kimono, aí ele vai fazer kimono e acha que vai perfumar melhor. Vai perfumar melhor, performa no kimono. Pode até fazer isso. Se você for um cara que consegue assimilar bem. Mas, às vezes, ela vai sair com a perdida. Porque não tem as pegadas. Se você é um cara que trabalha muito com pegada, com estrangulamento. Porque é treinamento. Se você for uma vez no dogui, você pode ver muito no ADCC. Mata leão, triângulo de mão, ilhodinha. Por quê? Porque não tem o kimono. Quando você faz as pegadas, não tem o kimono, não tem a rola. Então, você vê muito no ADCC. Foi muito treinamento de mão, ilhodinha, mata leão. Porque é um golpe, tipo, no Nogui. Os golpes, eles é mais difícil de cachar, porque os caras, eles querem suar, solto. Mas, quando pega também, é muito difícil sair. Porque é muito justo. Você vê que o kimono, ele dá uma segurada, você não consegue cachar também. Bateria da rua. Mas, aí, você no Nogui, às vezes, quando está suado, você bota um treinamento de mão, mata leão. E fica bem justo. Então, isso é uma coisa que você tem que ficar ligada. Mas, se você é um cara que tem um treino urbano, e acha que vai evoluir, e vai... Beleza. Eu vou falar até se sair bem. Então, se você for mais esperinha, Tiago. Aí, muitas vezes, é para você treinar, os dois para... Você é bom dos dois. Porque cada um tem suas... Tem seus detalhes, tem que ser treinado. Beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando que se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu!